Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver pessoas loucas nessa quarentena. Na verdade, uma pessoa em específico. Você deve ter visto alguns meses atrás um véio louco na internet que tava falando que o álcool em gel não serve pra nada e o importante é passar vinagre na mão, porque isso resolve mais. Utilize o vinagre. Mas isso aí você já espera de pessoas velhas. Véio é louco. Véio é louco. Só que recentemente eu encontrei na minha home do YouTube um cara meio fora da casinha também, só que ele tinha uma peculiaridade que ele tinha menos de 60 anos, por incrível que pareça. Ele é um cara que tem ganhado bastante conhecimento ultimamente porque ele vem falar do mal da mídia e do governo e do coronavírus e fingindo que o coronavírus não é uma coisa real. Tem muita gente louca assim na internet que faz esse desserviço de espalhar que o coronavírus não é real e mandando as pessoas saírem de casa e foda-se. Ele faz alguns vídeos visitando os hospitais de São Paulo e de outras cidades pra mostrar que eles estão vazios, não estão lotados como a mídia mentirosa está mostrando. Esse é o Mário Wazowski-Schwalski-Schweps. Ele faz vídeos desse tipo, então vamos dar uma olhadinha nessa maravilha. Galera, o que é esse papo de álcool gel? Mascarazinha de cirurgião. Álcool gel na mão não vai matar vírus. Não tem por que usar álcool em gel, não tem por que. Tem vinagre que limpa muito mais do que álcool em gel. Não vai ter copa. Álcool gel, se você deixar sua mão imersa no álcool gel o dia inteiro, beleza. Agora, se o vírus já chegou na tua mão, se o vírus já chegou na tua mão, tá? O vírus já tá na tua mão e ele não entrou no seu nariz nem na tua boca por algum milagre, porque esse vírus também transmite pelo ar, aí tudo bem. Talvez o álcool gel 70, talvez sirva pra alguma coisa. Nessa parte, o Mário tá revoltado que tão pedindo pra ele fazer isso. E pronto, é só isso. É só isso que você tem que fazer, é só isso que tão pedindo pra você fazer. Seres humanos, parem pra pensar. Primeiro, vírus não morre porque vírus não tem vida. Vírus transmite pelo ar. Bom, de um lado a gente tem todos os médicos do mundo recomendando que use a porra do álcool em gel. E do outro, a gente tem o Mário, que estudou biologia no ensino médio uns 13 anos atrás. A mídia tá controlando vocês. É a mídia tá controlando você, seu petista. A empresa de álcool em gel tá adorando tudo isso. O maior problema que a gente tem no momento são as empresas de álcool em gel enriquecendo, vendendo álcool em gel. É esse o maior problema que a gente tá tendo. É esse o maior problema que a gente tá tendo. Esse é o maior problema que a gente tá tendo, né? Você sabe o que tem de muito mais importante do que empresa enriquecendo, vendendo mascrinha? Isso mesmo, cara. O babu perdendo o BBB pra fada sensata. Eu não consigo aceitar isso. Porra de fada sensata. Agora, para e pensa, galera. Vocês estudaram no ensino médio. Vírus não tem vida. Vírus não tem vida. Vocês estudaram no ensino médio. Vírus não tem vida. Para com isso, planeta Terra. Vamos acordar, meu. Mano, só de ouvir esse cara falando, eu sinto que eu preciso fazer uma cirurgia plástica pra aumentar o tamanho do meu crânio. Porque eu sinto que meu cérebro tá aumentando de tanto conhecimento que eu tô adquirindo aqui. Isso aqui é melhor que 10 anos na escola. Vamos falar da dengue. E como que o cara fala que não tão falando da dengue, mano? Aparece bagulho de dengue todo dia na TV. E eu vou fazer um exposed aqui. Os culpados por existir dengue são aqueles indianos do YouTube que constroem casinha e piscininha no meio da floresta e depois abandonam aquela merda lá e deixa a água parada. Eles, sim, são os culpados da dengue. As pessoas que morrem com essa doença vão morrer com qualquer outra doença também. Porque essa doença só mata quem já tá muito mal. Eu devo estar errado aqui. Eu devo estar num universo paralelo. Eu não tô no mesmo universo que esse cara. Ele tá em outra realidade. Ele não tá na mesma realidade que eu. Jovem de 26 anos morre com coronavírus em São Paulo. Jovem de 26 anos morto por corona era saudável. Morre homem de 23 anos a vítima mais jovem do coronavírus no Brasil. E aí ele pode falar, não, porque esses sites não têm credibilidade. Esses jornais não têm credibilidade. Foi o G1 que postou, a Folha que postou, o R7 que postou. Mas eu quero ver ele falar que o BBC não tem credibilidade. O famoso Big Black Cock de Londres. Quero ver falar que o Big Black Cock não tem credibilidade. Bom, o BBC de Londres postou. Menino de 13 anos morre por coronavírus no Reino Unido. Então, se um menino de 13 anos morre da doença, não tem padrão essa porra. Não tem como a gente saber dos bagulhos. A gente tá acabando de descobrir o bagulho e tem vários filhos da puta mandando as pessoas saírem de casa. Para com isso, gente. Só coisa negativa. Para com essa negatividade, galera. Bora trabalhar, bora investir na bolsa. Por que essa negatividade toda? Cadê aquela positividade de vocês, hein? Só porque seu avô morreu, você vai deixar de investir na bolsa? Até mês passado tava todo mundo gritando, lei da atração, lei da atração. Eu sou um primo rico, bolsa 120 mil pontos, esse ano é o ano que eu vou ficar rico. Agora sim eu tenho certeza absoluta que eu não vivo no mesmo universo que esse cara. Isso é coisa de esquerdista, pessoal. Que quer derrubar o Bolsonaro, que quer derrubar o Paulo Guedes. Tá. Então você tá me dizendo que não existe vírus. E isso tudo é uma invenção dos esquerdistas do mundo inteiro só pra fuder com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes. As coisas estão fazendo mais sentido agora. Eu tenho uma teoria de que o Mario não é uma pessoa da nossa realidade. Eu tenho uma teoria de que ele seja um personagem deletado de The Office. Que vírus, gente. Vírus. Na real mesmo. Sinceramente. Se for providência divina, que seja providência divina. Cara, pior que isso faz muito sentido. Eu nunca vi um cavalo marinho. Então quer dizer que cavalo marinho não existe. Só pode ser invenção pra fuder o Bolsonaro. Ou então é uma providência divina. Providência divina. Sim. Até então, na minha vida, ninguém pegou esse negócio. E mesmo se tiver pego, a galera aqui é tudo nova e saudável. Eu não vou saber. Oi, oi. Pera, pera só um instante. Um instante. Recebi um novo comunicado aqui. Comunicado de última mão. Se você tem um idoso na sua casa ou algum asmático, alguém com um problema no pulmão que corre risco. Pau no cu dele. Afinal de contas, ele não é parente nem amigo do Mario. Então a vida dele não importa. Se o vírus, se você tiver que pegar esse vírus, meu amigo, você não vai conseguir lutar contra ele. Você vai lutar contra algo invisível, meu. Como assim você quer lutar com uma coisa que é invisível? Como assim? Que papo é esse de bactéria? Que papo é esse de seres microscópicos? Você tá falando coisa de bruxa, hein? Isso é coisa de bruxa, hein? Eu vou te tacar na fogueira. Eu não aguento mais isso. Eu fui no escritório hoje e fui obrigado a passar álcool gel na mão. Que álcool gel na mão? Nem sei se aquilo é álcool mesmo. Negócio mole, ruim, horroroso. Parece KY, meu. Haha! Sexo. Referência a sexo. KY. Deve ser muito difícil a vida do Mario mesmo. Quando ele tem que ir pro escritório, obrigam ele a passar álcool em gel na mão. É realmente uma enorme dificuldade. Vocês estão de brincadeira comigo? Vocês estão com medo desse negócio de coronavírus? Quem tiver que morrer, vai morrer. Você já nasceu com a chance de morrer, cara. Isso sim foi um argumento preciso do nosso querido Mario. Se você já vai morrer, por que você vai ter medo de morrer? Mario mandou muito bem nessa. A mídia que é de esquerda quer que você fique contra os governantes, que hipoteticamente nem tem tanta culpa assim. Esse negócio nasceu hipoteticamente da galera que come morcego lá na China, meu. A culpa não é dos governantes. A culpa é de quem comeu morcego. A culpa é do Batman. A culpa é do morcego. Se tem buraco na rua, o prefeito não tem que consertar buraco. Não foi ele que fez os buracos. Não tem que cuidar de dengue. Quem fez a dengue foi o mosquito. Tem que reclamar com o mosquito. Galera que come tatu, é o que dizem. Não sei também se é verdade. Então eu sabia esse tempo todo que os culpados disso tudo são os comedores de tatu. Eu sabia que o Charcão estava envolvido nisso. Se eu quisesse me divertir, eu estava na praia catando tatu. Eu sabia, Charcão. Dessa vez eu te peguei. Só que, pessoal, vamos acordar para a vida. Sua vida não vai acabar agora. E se acabar, era para ter acabado e pronto. Que desespero é esse? Ufa, agora sim eu estou bem mais tranquilo. Está parecendo que as pessoas à sua volta estão morrendo? Está parecendo que todo mundo ficou leproso do dia para a noite? Sim, Mario. É realmente uma loucura. Parece até que 200 mil pessoas morreram em dois meses. É uma loucura mesmo. Uma loucura. Simplesmente uma loucura. Morre 120 pessoas por dia no Brasil de acidente de carro. Morre 700 mil pessoas por ano de AIDS no Brasil. Nossa, cara, você não vai acreditar, velho. Você não vai acreditar, meu vô morreu, cara. Eu sabia que eu ia acontecer. Eu já estava esperando. Essa doença é foda, você sabe. Ela vem, ela não deixa recado, ela leva o nosso vô assim. Mas eu não sabia que ia ser tão repentino, cara. Foi uma merda isso. Foi uma merda passar por isso. Não, mas é que se você for ver também, tem muita gente que morre de dengue e acidente de carro e ninguém fala. É, cara. Pensando bem, você tem razão. Foda-se o velho, então. Pau no cu do velho. Pau no cu do meu vô. Eu não estou mais triste nessa porra. Isso está certo, cara. Tem gente que morre atropelado. Por que eu estou triste? Foda-se a porra do meu vô, cara. Duas milhões de pessoas pegam AIDS no Brasil todo ano. Sei lá se é no Brasil ou no mundo. Pode ser que seja no mundo, né? Se fosse no Brasil, fodeu. Hahaha, sim, muito engraçado inventar informação do cu e incentivar que as pessoas se infectem na rua. Porque, sim, o Mário incentiva que as pessoas se infectem na rua. Galera, bom dia. E só para lembrar vocês, vocês não vão morrer de coronavírus. Podem ter certeza disso. Vocês podem morrer de muita coisa nesse mundo. Coronavírus, pessoal, sai do UOL, sai da TV e vai pro sol que está bom pra caralho. Esse é um story que ele gravou no dia da gravação desse vídeo aqui. Nem sei, galera. Vamos parar de focar no negativo. Eu gostava do Planeta Terra quando aparecia aqueles coach gritando e vocês pulando atrás. Sim, Mário. Todo mundo preferia a porra do Planeta Terra antes de uma doença. Eu não sei se ele está zoando aqui quando ele disse que preferia os coach gritando. Eu acho que ele está zoando porque é melhor morrer de coronavírus do que ouvir um coach falando por mais de três minutos seguidos. Na moral, eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas eu prefiro vocês pulando lá na minha timeline do que todo mundo desesperado falando de coronavírus. Estou ficando desgostoso com a minha vida. Me desculpa, Mário Senpai, se eu te desagradei. Eu não quero que você fique com sua vida desgostosa. Eu vou sair agora e vou te trazer orgulho. Vou ser o melhor jovem empreendedor e investidor que você vai ver. Se eu ver alguém comprando álcool em gel na rua, eu vou socar na cara. Eu vou fazer questão de lamber todos os dedos na mão de qualquer véio que eu ver tossindo por aí. Eu vou te trazer orgulho, Mário Senpai. Essa doencinha aí que estão falando é muito mais coisa midiática do que uma realidade. Basta você olhar na sua volta e ver quantas pessoas estão realmente doentes. Bom, olhando em volta, zero pessoas mortas. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Mário venceu. Eu acho que o Mário está certo. Vamos aproveitar para olhar as oportunidades, ficar positivo. Vamos ser positivos, galera. Cuidado com os esquerdistas aí, viu? Os esquerdistas querem dominar a tua mente. Eles querem botar o Lula. Pera, pera, calma aí. Agora o Lula também virou um personagem aqui da história. Tá ficando interessante isso aqui. Eles querem acabar com o nosso país. Eles querem botar um monte de gente com espírito de pobreza. Toma cuidado, pessoal. Porque todos eles que são pobres e ficam xingando os ricos, sonham em ser ricos. E o Mário, ele é um exemplo claro de uma poesia do Tião Carreiro e Pardinho. Onde diz... É a coisa que eu mais detesto, ver um homem barbado fazendo gracinha. E num vídeo como esse, você realmente perde a percepção de realidade. Você não sabe se os comentários são piadas irônicas ou são véio falando sério. Comentários tipo esse aqui. Mel, cachaça e limão é a solução. Não dá para você saber se o véio está zoando ou falando sério. Simplesmente não tem como saber. Eu não comprei nem usei álcool em gel ou máscara. Sempre falei que era muito alarmismo. Parabéns pela coragem. Brasileiro de máscara. Tudo burro. É carnaval nesse país. Ninguém quer contar a verdade para a gente. Estão usando máscara de cirurgião para fingir que são médicos cubanos. E esse aqui, por incrível que pareça, é um comentário do próprio Mário. Sim, acredite, ele não tem 70 anos de idade. Show. Fui no mercado hoje e tinha um monte de retardado com máscara cirúrgica. Vírus não tem vida, mas tem capsídeo proteico, camada lipídica e ácidos nucleicos. O que você está inventando palavra aí? O Mário está certo. Você está vendo alguém morto aí? Você não está vendo? Não existe essa de vírus. Seu mentirosinho petista. E nada desse vídeo em específico tem muita importância. Porque esse vídeo não teve muita relevância por motivos óbvios. Mas o Mário está tendo alguns virais no YouTube, que foi como eu encontrei ele. Que são alguns vídeos dele visitando os hospitais de São Paulo e região, acredito eu. Para mostrar que esses hospitais estão vazios e meio que para refutar a mídia. E na maioria desses vídeos ele está atacando o Dória. Que sinceramente, foda-se o Dória. Eu caguei para o Dória, não estou nem aí para a Dória. A única vez que eu ouvi falar do Dória foi quando ele broxou naquela suruba de anão. Eu só acho esses vídeos muito entretivos. Porque de vez em quando ele sai na rua procurando por doente na rua. Parece o Renato Garcia, caçador de lenda, procurando o pé grande por aí. E esse vídeo que eu vou mostrar agora é um dos meus preferidos. Porque esse vídeo sim mostra que o Mário não é um personagem de The Office. Ele é uma pessoa real. E isso é comprovado a partir do momento em que ele chama a mãe dele. Que estava em outro estado, sei lá, para dar rolê em hospital público. O cara é completamente fora da casinha. O Mário é sensacional. Ele não é o herói que a gente queria. Mas é o herói que a gente precisa. Chegamos no mil likes. Estamos muito próximos e eu já saí para gravar. Porque eu entrego antes de vocês pedirem. Aqui é over delivery. E parece que o Mário faz meta de like. Quando bate um determinado número de like, ele visita um outro hospital. É meio que o desafio dele. Galerinha, se esse vídeo bater doze likes. Doze. Doze likes. Eu vou sair por aí chupando pinto de velho. E lambendo chão de postinho. Vocês vão ver só se eu não vou. Dá like aí. Dá like aí para vocês verem se eu não vou. Eu sou corajoso. Eu sou Mário. E como eu sou um cara que gosta de entregar sempre mais do que eu oferto. Hoje, a minha assistente não é nada mais e nada menos que a minha mãe. E é nesse vídeo que eu fico realmente preocupado com a situação do Mário. Porque uma coisa é você fazer vídeo conspiracional na internet. E outra coisa é você levar sua mãe num hospital. Mas é porque o Mário é corajoso. Ele não é que nem vocês. Nerds cabacinhos que não tem coragem de botar a língua num corrimãozinho. Seus nerds. Vocês são nerds. Deixa eu falar uma coisa. Eu nem acredito no que a mídia está falando. Eu tenho outra teoria que eu não preciso nem perder meu tempo explicando para vocês. Mas como eu vivo da minha fé e não do medo dos outros. Como eu vivo daquilo que eu acredito e não daquilo que os outros acreditam. Eu vou aqui com a minha mãe que de qualquer jeito se eu ficar doente ela vai ficar doente também. Tá com medo mãe? Não. Para ver o coronavírus. Tá então deixa eu ver se eu entendi. O Mário ele tem uma teoria própria. Uma crença própria dele. E baseado nessa teoria dele. Ele vai expor um familiar dele a contaminação em um lugar público. Eu diria que o Mário é um rapaz muito corajoso. É um rapaz que tem bolas. Eu vou falar para você. Esse cara tem bolas. É um exímio sacudo. Sacudo Mário. Deve ter três bolas no saco. Nasceu de saco roxo. O bebê quando nasce de saco roxo você já sabe que vai ser pirocudo. Já serve pra ser macho. Vai ser macho. E uma coisa que é engraçada é que embaixo de todos os vídeos do Mário tem um aviso de Covid-19. Para você clicar e tirar mais informações sobre isso. Mas eu acho que o YouTube está com um grande plano aliado ao João Dória. Eu acho que o João Dória é o novo dono do YouTube. Só pode ser isso. Eu vou ser sincero para vocês. Eu prefiro viver mais um ano como rei do que passar o resto da minha vida como gado do governo. Gado do João Dória. Bom, e nessa parte o Mário encarna o Mano Brown e fala que ele prefere viver um ano como um rei do que viver mais anos como escravo do João Dória. E alguém vai ter que contar para o Mário. Eu sei, parece um pouco difícil de acreditar. Se segura na cadeira, Mário. E eu sei que eu sou mais pica. Eu sou o Mário. Vocês não tem coragem de fazer o que eu faço? Vocês são tudo cagamole. Vocês tem um ovinho só no saco. Nasceu de saco rosa vocês. Vocês não são macho igual o Mário Schwastmann. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Agora fudeu. O Mário mostrou um hospital vazio em Taboão da Serra. Ele refutou toda a existência do coronavírus. Mário 1. Gado 0. Droga. Eu errei no Cartola. Eu tinha postado nos gado. E ao decorrer desses vídeos dele que ele vai nos hospitais. Ele costuma mostrar que os hospitais estão todos vazios. Que não tem muita gente. E que se tem gente é só um pouquinho. E eu não entendi muito bem o ponto dele nisso tudo. Eu não sei se eu estou descontextualizado de qual seja o propósito dele nisso. Porque os médicos falam para não ir no hospital. Já que se você for no hospital. Você vai estar se expondo e correndo risco de se contaminar. Então eu não entendi o ponto aqui. O Mário para e fala. Olha só os hospitais estão vazios. Refutei. Mas não tem como a gente discutir. Porque assim como ele mostrou. Mário 4. Gados 0. É incrível como os gados não fez um pontinho sequer. E esse foi um resumo desse conteúdo que eu achei interessantíssimo. Que é incrível como existem pessoas que ainda fazem esse tipo de desserviço na sociedade. E para você que concorda com esse tipo de coisa. Ou você está putinho. Porque as suas ações estão caindo. Seus investimentos estão caindo. Eu só te pergunto. Por quantos reais você atiraria na cara do seu avô? Então agora eu vou nessa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou atrasado para a suruba de anão do João Dória. Não se preocupe. Os anões vão estar de máscara. E o João Dória vai estar de pau duro. Vroom.